Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite. Uma boa noite. Boa noite a quem nos acompanha também. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Olha, só faz tempo que você não vinha aqui, hein, Danilo? Verdade, verdade. Tem um tempo... Até marcamos uma outra vez, né? Mas acho que eu tive algum problema e não consegui vir, mas nem confirmamos na questão. Mas é um prazer sempre estar aqui no seu programa. Ainda mais um programa desse respeitado na cidade. Temos gente aí do Bom Sucesso, Pimentas, São João. Eu quero saber se nós temos... Ó, tem do Bom Clima, Adriana aqui, Santos Dumont. Eu queria saber o seguinte, se nós temos gente do Parque Micaí, o Parque Micaí 2, Primavera, que é sua região ali, né? Sim, nossa região. Deve ter bastante gente nos acompanhando aí, né? Graças a Deus, temos feito bastante trabalho na região, na cidade, num contexto. Então, assim, graças a Deus, hoje o nome do vereador Danilo Gomes, ele vem tomando uma proporção mais do que esperado, né? Porque nós temos o primeiro mandato, um ano e sete meses de mandato, um ano e oito meses aí, pra um ano e nove meses. Mas esse trabalho que a gente vem fazendo não é só na região do Micaí, do Primavera, do São Domingos, enfim. Na cidade num todo. Claro, que a região, o nosso quintal, o quintal da nossa casa é esses bairros no qual eu mencionei agora, né, Roberto? Eu gostaria que você desse alguns destaques desse seu primeiro mandato, que você falava, poxa, consegui fazer isso daqui, isso foi bacana. Roberto, oportunidade muito boa essa pergunta sua. Como eu disse, né? Nós estamos aí no primeiro mandato, um ano e oito meses, quase um ano e nove meses, indo pra dois anos. Passa-se muito rápido, né? Eu, em um momento, a partir do momento que fui eleito vereador, estou ocupando o cargo hoje de vereador, nós temos feito bastante pra nossa cidade, sabemos que ainda falta muito a se fazer, né? A cidade, ela é muito complexa em demandas, né? Nós temos aí, hoje, na nossa cidade, nós temos levado aí pra mais de cento e vinte novos pontos de iluminação pública na cidade. Caramba, é bastante. Exatamente. Cento e vinte e nove, cento e vinte e poucos pontos de iluminação públicas, que é onde leva segurança pra população, né? Nós temos aí parcerias em termos, até mesmo, pavimentação em ruas, no bairro, na verdade, a primeira rua, no Primavera, onde nós fizemos, que é na Rua Lacta, levamos pra lá o Intentravado, a rua há mais de trinta anos, nunca ninguém fez isso na região. Nós, no primeiro ano de mandato, que isso já está indo pra um ano aí, dessa benfeitoria. Na questão também, nós temos trabalhado bastante na comunidade, em questão de área social. Pista de caminhada no Campo da Paz, nós fizemos também. Pou bacana. Mais de trezentos metros a pista de caminhada. Nós vamos, inclusive, inaugurar uma pista de caminhada agora, no Primavera, na Rua Sede. O local que era completamente descarte regular de entulho, mato, em frente de uma escola. E hoje se transformou esse local. Inclusive, está convidado, se quiser participar da inauguração, será quinta-feira, às dezoito e trinta. Isso é levando pra população mais qualidade de vida e segurança. Entre outras situações, nós também temos ali no Primavera e em um entorno, nós já conseguimos concretar, junto com os moradores, aquelas ruas que não conseguem levar ainda um asfalto, que não conseguem levar um Intentravado, conseguimos concretar em cerca de doze ruas, junto com os moradores. Levando concreto, nossa equipe faz um trabalho junto com eles, na questão da concretagem, pra que possam aí, eles não sofrerem a própria discriminação, preconceito. Uber não chega aí até a casa dessas pessoas, né? Nós, e com esse serviço, dá mais dignidade às pessoas. Jardim das Oliveiras mesmo, Roberto, nós temos um trabalho muito forte. Nós levamos pra lá agora, recentemente, esgoto, né? No Jardim Princesa ali, esgoto. Vamos levar lá, vamos fazer a fresa com a cola. Cerca de, aproximadamente, são sete ruas. Ele tá combinado e acordado com a Sabesp, pra poder fazer a execução desse serviço. No Jardim Oliveira, no Ângelo, na parte de baixo, nunca antes nenhum vereador conseguiu entrar lá fazer um trabalho. Esse local se encontrava, assim, há mais de um ano e meio, sem poder fazer uma manutenção. Se passar uma máquina lá, não se passava. Por quê? Porque as pessoas entravam lá, e o proprietário da área também tem alguns processos com a Procuradoria, com o Ministério Público, então não deixava ninguém entrar fazer manutenção. Eu estive até presente com o responsável da área, conversei e falei pra ele que o nosso objetivo era levar o quê? Melhorias pros moradores. E hoje, ali naquela região, nós fizemos a manutenção de 14 ruas, passamos a máquina, agora queremos entrar com a fresa também, cola, e mais uma novidade. Nós, acho que faltam dez ruas para serem iluminadas lá. Nós vamos iluminar essas dez ruas no Jardim das Oliveiras o quanto antes. Se Deus quiser, até dezembro nós estamos iluminando. E tem muitas outras coisas aqui ainda. É um belo presente de Natal aqui. O pessoal está nos acompanhando. A Rita de Cássia Camargo está com a gente. Jailson Faria, realmente fazendo a diferença em toda a cidade. Clebson. Clebson, muito bom vereador. Anderson, boa noite. Assistindo do Micaíl. Abraço ao nobre vereador. A Cícera Menezes está dando boa noite pra nós. Stanley, parabéns vereador. Demóstines, meu amigo advogado. Rose com a gente. Benê, Sacomã, Stanley. Está mandando parabéns aqui. Cícera Menezes, Alê Gomes. Está todo mundo aqui. Obrigado. Continua, por favor, falando de qual bairro. Me falaram aqui. Já tem gente do Parque Primavera. Tem alguém da Vila União aí? Você viu que eu conheço ali. Vila União. Tem alguém nos acompanhando aí? Esse vereador faz uma festa linda na nossa região, no Dia das Crianças. Já fez ou vai fazer? Fizemos. É, me diga. Foi a sexta festa. Não fizemos duas por conta da pandemia. Essa festa, o nome dessa festa era Fazendo uma Criança Feliz. Essa festa acontece todo ano, Roberto. Independente de política. Pra você ter uma noção. Ela tem seis... Foi a sexta esse ano. Nós fizemos agora dia 9 de outubro. E nós... Eu só estou no mandato há apenas quase dois anos. Então, independente de política, nós fazemos. Essa festa passa lá mais de quatro a cinco mil pessoas. Caramba. É sorvete que é distribuído. É distribuição de bola, aquelas grondonas do Kiko. É algodão doce, é pipoca, é sorteio de bicicleta. Enfim, é touro mecânico, futebol de sabão. É pra população, pra criança. Já virou tradição na nossa região do Taboão. Porque, assim, não tem outra pessoa que faz esse trabalho, essa festa na região. E, infelizmente, nós moramos... Tem muitas crianças ainda que são carentes na comunidade. É periferia. Nossa cidade hoje, grande maior parte dela é periférica. Então, nós levando esse dia feliz pra essas crianças, transforma muito a vida dessas crianças. Muda muito o dia que... Quando nós proporcionamos essa festa pra essas crianças. E, se Deus quiser, e quero aqui agradecer a todos que colaboram, toda a minha equipe, toda a minha assessoria, e os voluntários que participam dessa festa, né? A Cícera Mene está falando... Eu sou da Vila União. Esse é meu vereador. Essa Cícera não é aquela que tinha um bar, não é? Não, eu acho que não é a Cícera, não. Eu acho que essa não é a Cícera Menezes, não. A Cícera não é a Menezes, na verdade. E obrigado pela confiança, Cícera. Roberto Pereira. Opa, aqui é do Paraíso, meu xará, Roberto. Junto com Danilo. Paulo Adriano Oliveira Barreto. Tá me dando boa noite. O Clep está dizendo que ele foi na festa. Tava muito bonito aí. Bacana aí o trabalho. Que tem o pessoal do Fortaleza também aqui, hein? Opa, quem é? Fortaleza também. É o Ariane Aleixo. Isso. Fortaleza também. Nós temos um trabalho no Fortaleza. Fortaleza é um bairro que é fechado. Tem ali aproximadamente quase umas 20 mil pessoas no Fortaleza. Isso eu tenho um número por conta da UBS, né? Na questão do Fortaleza de atendimento. Tá chegando aí quase 20 mil pessoas de atendente da UBS. Então, assim, lá nós também, Roberto, temos um trabalho legal. Iluminamos lá já umas quatro vielas, se eu não me engano. Praças lá também. Na Ilha de Oliveira. E agora também nós temos um projeto, oportunidade. Nós estamos brigando pela UBS própria do Jardim Fortaleza. Hoje a UBS que tem lá, ela paga um aluguel. E nós estamos conversando. Já foi aprovado. Um prédio próprio. Um prédio próprio. E fora que ainda não tem condição, né? Não tem os cadeirantes, pessoas que precisam ir nessa UBS. Tem escada, tem rampa e não consegue ter o acesso, a acessibilidade ali pra que as pessoas que precisam. E nós temos ali um local onde hoje a base da GCM não se encontra mais lá. Por conta de efetivo, há quase dois anos foi fechado. Então eu sugeri e levei ao prefeito pra que pudesse ser feito a UBS própria ali do lado da farmácia. Porque a UBS é de um lado e a farmácia é do outro lado da rua. Então vamos juntar uma coisa só pra ter a facilidade e a população e sair do aluguel, né? Deixar, proporcionar à população do Fortaleza ali uma UBS de qualidade da forma que eles merecem. Soberana tá presente aqui. Cocá, não tem ninguém do Cabo Sul, aí Recreio São Jorge. Será que não tem, pessoal? É, Feitosa tá mandando um beijo aqui pro vereador. José Gonçalves, continue assim pra você. Pode se eleger na próxima eleição. Muito bem. Tiro aí de Maura Moreno pra lá. Eu tiro o chapéu para o Danilo Cícero Amenezes. Ó, bastante gente aqui, hein? Agradecer. Quero ver se tem alguém do Cabo Sul. Stanley, o ecoponto do Primavera vai ser muito bom. Vai reduzir muito o descarte irregular. Ecoponto não tá bom? É, no Primavera. Na verdade, inclusive nós fizemos uma entrevista, um vídeo essa semana. É, no Primavera, na região do Primavera, nós temos o único ecoponto, que é o PEV, no Parque Micaio. E a região do Primavera, Vila União, ali Oliveira, Munira, não tem um local onde descarte o entulho, um local destino correto, né? Madeira, enfim. E nós conversamos com o prefeito, o prefeito, nós vamos ajudar com aquelas emendas parlamentares. E o prefeito, nós encontramos uma área ali na rua Sedibra, no Parque Primavera, onde será feito um ecoponto. Hoje, inclusive, estive com o secretário. Nós estamos tendo um entrave nessa questão agora lá da área. Mas o Primavera terá um ecoponto no nosso mandato, se Deus quiser. E vai contemplar muito. Isso ajuda na questão diminuindo a enchente, que as pessoas não têm onde fazer um descarte correto. Acabam jogando no rio, no córrego, na calçada e, assim, trazendo mais transtorno aos moradores, né? Mauro Camina, aqui na Praça do Pinguim, foi instalado postes de luz para melhorar a luminosidade, onde a população aqui do Jardim Cocaia agradeceu ao prefeito Guti. Também o ex-vereador Vadil Moreira, está mandando um abraço para o vereador Danilo. Vadil, gente boa, parceiro. É muito bom mesmo. Parabéns, vereador, você me representa. O Pedro está mandando um cheiro para o vereador. Pedro Altino. Opa, muito bem. Acabou nosso tempo, vereador. Já? Eu queria falar mais um pouquinho, um novo projeto nosso. Tem dois minutos? Tem um minuto. Um minuto. Queria aqui falar, Roberto, a oportunidade foi aprovada recentemente aí pelo prefeito, pela Câmara, e o prefeito vai sancionar um projeto de nossa autoria de implantações de lombadas comunitárias. De que forma? Hoje tem aquelas lombadas na cidade que ela é feita clandestina, né? Que as pessoas fazem de qualquer tamanho, de qualquer forma. Isso vem trazer transtorno aos munícipes, aos motoristas de carro. E graças a Deus foi aprovado de que forma? Será possível implantar nas ruas com acompanhamento dos técnicos da Secretaria de Trânsito e Transporte, de obra, tendo em vista que permite ser colocada essa lombada em implantação, com autorizações deles, será feito com concreto usinado do tipo A e do tipo B da Resolução 600 do CONTRAN. E isso, quem vai poder ser feito? O próprio morador. Então acaba com essa situação, acompanhando, claro, deixando aqui claro, que será acompanhado dos técnicos das secretarias. Para que não fique aquele monte de lombadas clandestinas destruindo o carro, enfim, até mesmo causando um acidente aí nas vias. Então, por esse motivo, é um projeto nosso, junto com a Secretaria de Trânsito, para que possa trazer mais segurança à nossa população, à nossa cidade. Muitas ruas clamam lombadas e nós temos alguma dificuldade. E, com essa forma, nós vamos diminuir um pouco esses acidentes aí, até mesmo, às vezes, fatalidade. Obrigado, vereador. Quem quiser falar com o vereador, como é que faz? Quem quiser falar com o vereador Danilo Gomes, demanda, solicitação, dúvidas, procure, acesse o nosso Facebook, vereador Danilo Gomes, e nosso Instagram, danilogomes.oficial. E o nosso escritório está no Parque Micael, na rua José Maria Dias da Silva, número 51, Parque Micael. E vereador Danilo Gomes, trabalhando e fiscalizando por vocês. E o nosso escritório está no Parque Micael. E o nosso escritório está no Parque Micael. Beata Graal. E o nosso escritório está no Parque Micael. A CIDADE NO BRASIL